O acidente aconteceu por volta de uma e meia da madrugada deste sábado em frente a um supermercado nas proximidades da rotatória que dá acesso à Via Lago. O condutor da moto, o Emerson de Souza Veloso e a passageira, Fábia Reis de Melo, tiveram escoriações pelo corpo, segundo informações do Batalhão da Polícia Militar, Rodoviário e Divisas. O motorista do carro fugiu do local. O carro seguia no sentido a marginal neblina. Testemunhas informaram aos policiais que o veículo teria perdido o controle, passado sobre o canteiro central e colidido com a motocicleta que transitava no sentido contrário, rumo à feirinha. Segundo os policiais, o Emerson e Fábia Reis foram lançados sobre o carro por conta do impacto, como mostram as imagens feitas logo após o acidente. Quando a corporação chegou ao local, as vítimas estavam dentro das viaturas do SAMU e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Araguaína.